Tudo começa com um simples O sonho, os cofins da minha imaginação De recriar aquele lindo encanto Sobre um osso e sua canção Mas há tão pouco que um homem pode fazer Foi quando o inventor me estendeu a mão Por dentro me esforçava pra ser como você Um misto de inveja e admiração Mas ver o mundo que criei ganha vida E olhos brilhar em meio a fantasias As luzes, as cores, os sons e os sabores Mas não me preparei para o que logo venia Eu sei que não fui presente Eu sei, só observei Eu sei que não fiz nada Eu deixei ele te morder Arrancando de mim Mas o que pude suportar Agora que está quebrado Eu vou te consertar Aquele homem arrancou tudo de mim Minhas ideias, meu sucesso e minha família É o fim É hora do tal gênio finalmente entender Como é ter algo que se amar Arrancado de você Perca o sangue, escorre, me desperta um arrepio Quero poder sentir de novo este sentimento fio Tudo que construiu, eu vou examinar Não importa onde vai, eu vou estar lá Então prende suas portas e se esconda bem No cair da noite você é meu refém Porque eu perdi quem me criou Nesses corredores do seu oposto Fecha cair tudo que me tirou Seus sonhos surgiram Voar teu rancor Com corpos e almas eu alimentei O mecanismo que me faz viver Cada um inicial a chacra e do meu bel prazer Vou esconder tudo nas máquinas que você fez Talvez então eu também deva as minhas criar Mas se voltar ao contra-me eu não aguento mais Algo mudou, em seus olhos posso ver O rema enchente das máquinas vou reaver Mas suas almas voltaram para se vingar Eu vou me esconder aqui Tenho algo errado Eu não vou me esconder aqui Deus não vou ser Deus não é Eu não vou morrer Deus não vou morrer As portas e se escondam bem No caí da noite você é meu recém O que eu perdi que me criou Nesses corredores, trouxe ao oposto Deixa cair tudo que me tirou Os sonhos surgiram, o ódio, o rancor Com corpos e almas eu alimentei O mecanismo que me faz viver Trancado aqui enquanto o meu corpo queima Um destino irônico quando se pensa Terei um monstro pelos filhos que perdi Mas sou meu próprio filho que me trouxe o fim Me jovem no inferno, mas eu voltarei Num ciclo de vingança que eu comecei Com corpos e almas eu alimentei O mecanismo que me fez morrer E aí O que eu perdi que me fez morrer? O que eu perdi que me fez morrer? O que eu perdi que me fez morrer? Eu perdi que me fez morrer